Sempre é bom reunir o Executivo, o Legislativo, as entidades, a sociedade. Mas é bom a gente olhar qual é, de fato, o problema do Rio Grande do Sul. A Lei Candir, por exemplo, nossa bancada do PT, votou contra a época porque ela desonerava a exportação que não gerava renda, emprego e indústria aqui. Hoje nós temos uma enorme dívida e um grande problema por causa da consequência da Lei Candir. Nós votamos contra, porque sabíamos que isso era ruim. E estamos lutando hoje para que haja a compensação para o nosso Estado. Porque se a Lei Candir tivesse a compensação, a Folha poderia estar em dia dos servidores. E se a Emenda Constitucional 95, que congela os recursos que também nós votamos contra, teria recursos para a saúde, para a educação. Eu levantei com o governador que uma pauta do Rio Grande deveria ser investimentos. E neste momento o governo federal está desinvestindo no Rio Grande do Sul. Ele quer tirar a Refap, quer privatizar a Refap, que é a nossa refinaria na área do petróleo no Rio Grande do Sul. Essa é uma pauta que a sociedade já ativa e eu pautei isso para o governador. Nós precisamos defender, porque isso são investimentos. Aí vai se gerar um desenvolvimento de emprego. Então, esse tipo de pautas é que nós temos que tratar. Porque o que o governo vem é tirar dinheiro. E ao querer fazer a reforma da Previdência, em 10 anos ele vai tirar 1 trilhão e 100 milhões da vida do povo. Porque 85% da proposta é retirar direitos do povo trabalhador. Então, isso vai ser também menos investimentos. Ou seja, menos atividade econômica. Então, esse debate nós temos que fazer, mas não sem forma realidade. Porque muitas vezes se coloca pautas que interessam só aos empresários, ou que interessam só ao que está no momento na gestão. Nós temos que ter uma mudança estrutural. E ela passa por gerar investimentos e enfrentar o problema fiscal com o crescimento econômico. E não com retirada de direitos, que é os que os governos estão fazendo.